Olá músico! Está cansado de buscar partituras em toda a internet e não encontrar o que busca? Acesse o primeiro link da descrição e conheça o nosso mundo de partituras. Assinando agora você terá o primeiro mês totalmente gratuito. Não perca tempo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você não quer perder mais nenhuma, então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se quiser entrar para a nossa comunidade, é só verificar a descrição do vídeo que verás o link para solicitar a entrada. Participando do grupo VIP, você terá todos os PDFs, mais playbacks em MP3 destas partituras Assinando agora você terá o primeiro mês totalmente gratuito, não perca tempo!